Música 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 Qual a nome da cidade que a gente está indo? É... Sopper Mountain Música Sopper Mountain Sandsbury Lá eu mostro pra vocês o que vai ter, eu não sei Música Chegamos em Sandsbury O que que tem aqui pra fazer? Tem A Catedral, que é muito famosa e que a gente está indo agora Tem uma igreja com pinturas Góticas, ó, uma foto aqui da pintura Agora a gente está indo lá pra Catedral, vou mostrar pra vocês Tem um gramado bem bacana lá Essa é a Catedral É enorme O que eu sei dela É que demorou 38 anos pra construir E ela é muito antiga Música 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 E uma coisa interessante é que tipo, a maioria das igrejas que eu visitei aqui na Inglaterra Todas tem, é, pessoas que, importantes que foram enterradas Aqui tem o nome, a idade, 77, caraca, meu número é 77 E o hippie, que é rest in peace Aí tem vários, ó Aqui deve ser um, aqui também, aqui outro Enfim, muitos A cabelo gentil, né Ela é enorme Música 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 Não estava achando minha bala vaporeta em nenhum lugar, aí eu acho assim, que apenas nessa loja eu vou achar. Olha o tamanho, tem tudo, tudo e mais e mais. Eu amo, e só não tem no Brasil. Aí sempre que eu viajo eu fico, olha louca, procurando. Aí achei, é aquelas balas azedinhas, sabe? Muito bom. Jad, chegamos, vamos. Olá, hoje é dia de praia, a gente veio aqui pelo estacionamento, tem uma vista muito legal. A gente comprou essas redinhas num lugar pra deitar faz um tempinho já. Mas olha que lindo, tá vazia a praia hoje. E aí, vai pra onde? Prensa, baby, acabaram de ganhar na Copa do Mundo e o presente, o quê? A taça e a minha presença ilustre. Estamos indo agora, vamos pegar um voo pra Nice e é isso, tô ansiosa, nunca fui pra loja. Chegamos de Nice, viemos no restaurante pedir salmão e salada e decidi provar pé de rã. Tipo, é bom, mas é diferente. Tipo, vamos fazer de frango com feijos. Nós saímos do restaurante, vocês estão entendendo a chuva que tá rolando aqui. A galera tá inteira lá atrás, eu tô levando todo mundo pra um shopping. Olha isso, todo mundo encharcado. Meu tênis já foi pro saco. O que que aconteceu? Foi rir dos outros? Foi rir dos outros? Estamos indo jantar agora, são nove e meia, tá claro, aqui na França também, tá claro. Ali é a praia, ó. E agora a gente tá indo pra um dos nossos assalantes favoritos, que é o Hard Rock, que tem a melhor salada cinza do mundo. Pô, que aberto por esse piso pra cinema. É, pô, aquele susto do avião. E aí, pessoas... Não, por que que eu tô começando o vídeo, gente? O passeio de hoje é Cannes, é uma cidade muito famosa aqui da França, tem várias premiações, enfim. E o grupo tá ali atrás, ó. A gente vai pro tapete vermelho daqui a pouco. Só que hoje o dia tá maravilhoso. Ontem, vocês lembram que tava uma puta chuva? A gente tá todo mundo correndo no meio da chuva? Olha hoje. Não tem uma nuvem no céu. Eu tô achando maravilhoso. Eu não conheci muito ainda da cidade, mas é muito linda pelo que eu vi. Nadamo quanto? Nossa, não sei nem explicar. Não sei se a gente vai até um banco de... Absurdo. Uma pedra. É muito louca. Melhor situação da vida. Nadamo muito. Olha esse céu. Dia maravilhoso aqui em Cannes. Estamos indo agora. Eu já não trouxe toalha, não trouxe nada. Estou indo com o tênis assim, com a mochila toda molhada. Olha isso. Eu venho de Portugal, tirou print de onde eu tava e me encontrou. Me achou e veio ainda com o sobrinho mais fofo do planeta Terra. Agora voltamos para Liz. No mercado comprar uma água. Cris está pegando outra gui-tê para a Lê. Voltando para Kazé com minha amigues. Estamos chocando. Essa viagem a gente tem uma coisa por carros conversivas, que tem muitos. Aí a gente toda fala, ah, um carro conversivo. Escuta aqui, a gente trabalha um carro conversivo até o final dessa viagem. Até o final dessa viagem eu já não sei, mas na nossa próxima Eurotrip, com certeza. Hoje é dia de Mônaco. Eu estou numa vista surreal. Já estamos em Mônaco. E agora estou levando as meninas para ir comer no restaurante que já tinham indicado para a gente, chamado Nick Beach, para ser bem animadinho. E acho que é na praia também, na cidade nova. Chegamos no restaurante, pedi um polvo com legumes. E a vista daqui é maravilhosa. Oito da noite, acabamos de sair do mar. Olha isso, estou toda encharcada. Estávamos ali. Ficamos muito tempo, vocês não estão entendendo. Dentro do mar, conversando. Eu, a Maka e a Cris. E agora estamos indo para o shopping. Depois vamos tomar um sorvetinho. Voltemos para a Nice, viemos direto para o mar. Estou com o cabelo molhado. E aí a gente viu esse lugar de sorvete que a gente achou muito fofo. Porque é tipo uma flor. E você pode colocar um macarrão em cima. Não conseguimos ficar longe de um bom japa. Vamos jantar e amanhã é santo pê. Uma feijo joga nesse andar. Mas ela cai aqui. Eu jogo ali para a Cris. Que calor, meu Deus do céu. Chegamos em Saint-Tropez hoje. Muito lindo. Estamos indo para a praia agora. Eu estou feitando, juro. Está muito calor mesmo. Finalmente chegamos no restaurante que a gente já comeu. Esse restaurante com certeza é um dos lugares mais legais que eu fui nessa viagem. Várias obras de artes espalhadas. E já saímos de Saint-Tropez. Então, vim em Ricci. E é isso. Estou com mais criancinhas aqui perto. Chegou a hora da sobremesa. Nós já pedimos um bolinho de chocolate como sempre. Uma crema. Cris também. Não sei o que é isso. E esse maravilhoso. Sim. Último dia de viagem. Estamos na praia de início. A gente estava aqui tomando sol. Uma feija foi embora para o hotel. Estou aqui só com a Cris. O pessoal acabou de ir embora. Entrou uma nuvem na frente. Mas que dia, juro. A gente vem nesses beach clubs. Você paga uma cadeira. Fica sentadinho aqui. Comendo sol. Você paga no mar. Ali atrás tem um restaurante também. Para você comer. Olha, gente, é nisso que eu fui com a Mafei e com a Cris. A gente foi indo que dá para ir três. É muito demais. Aí você cai que nem merda no mar depois. Cris. Estamos indo comprar uma bolsa que a Cris quer. E a gente está indo de tuk-tuk. Não, ele está atropelando geral. E é tipo um táxi, só que é uma bike. Aí o cara te leva para onde você quiser. Mais um tuk-tuk. Só que dessa vez o cara está trabalhando, meu. Cinco pessoas no tuk-tuk. Estamos voltando para... Brasil. Para o Brasil. E esse foi o vlog da França. Se você gostou, faz o quê? Se inscreve no canal. Deixa seu like. Comenta aqui embaixo. E é isso. Um beijo. E até a próxima viagem. Entendeu? Comigo. Abraça ela, que ela vai te abraçar. Eu não, que medo. Não, tem aquele braço de como se fosse te abraçando. Vai. Não, a gente vai... A gente está andando, ó. Como que é? Alguma música que tem? Liga para mim. Não, não liga para ele. Pelo amor de Deus. Call me, baby.